Pega no meu pau, pega, pega no meu pau Pega no meu pau, pega, pega no meu pau Pega no meu pau, pega, pega no meu pau Pega no meu pau, pega, pega no meu pau Pega no meu pau, você vai achar legal Vamos pro meu quarto que eu tô passando mal Vem pra cá, vem pra cá gatinha Eu vou te mostrar coleção de figurinha Muito top, muito bonitinha Olha essa revista Uou Top Pega no meu pau, pega, pega no meu pau Pega no meu pau, pega, pega no meu pau Pega no meu pau, pega, pega no meu pau Pega no meu pau, pega, pega no meu pau Coleção de figurinhas Figurinhas de ovni Eu curto colecionar atlas Sobre as diversas diversidades de planetas em nossas galáxias Tóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó Pega no meu pau Pega no meu pau Pega no meu pau